O meu pequeno, deixei tão colorido, bem pequeno ainda. Cruzado no Gabeira, né? Também quanto a minha. E aí, eu vejo aquela voz, e aí, essa menina? Eu falei, oi? Era o Sérgio Brito, aquele ator maravilhoso, né? Que se foi já, mas... Eu falei, diga. Ele falou, você é aquela atriz do Mendonça? Eu falei, sou. Eu estava começando a fazer teatro no Rio, né? Em 78, estava há 4 anos, eu vi a gente ralando. E aí, ele falou, não, eu sou o Sérgio Brito, eu sou ator, eu sou produtor da ópera do Malandro, uma peça de Chico Buarque, musical. E a gente tinha pensado em você para fazer um personagem, mas a gente está há um mês me procurando e não me encontrou. Esse mês, eu estava em Olinda, pulando o carnaval. E eu falei, quando falou Chico Buarque, ópera, musical, ele, né? Eu falei, nossa senhora, eu vou sair do miseria agora. Eu falei, então, vamos, vamos. Eu já estou aqui, posso fazer o teste. Ah, eu acho que não vai dar. A Tânia Alves fez um teste muito bem, muito bom. O Luiz Antônio, que é o diretor, acho que já escolheu. Eu falei, me dê o telefone dele de qualquer maneira. Saí da praia, ele me deu, me enrolei no meu paninho, fui no orelhão. E aí, ô Luiz, aqui é a Elba. Ele botou a maior dificuldade, né? E eu fui insistente em isso. Eu disse, não, mas deixa eu fazer o teste. Não, mas eu não sei. Já era a Tânia, eu falei, foi muito bem. Então, deixa eu ir aí, eu faço rapidinho. Fui na casa dele, convenci, cheguei lá, fiz tudo que eu sabia fazer. Dansei Corre, você, toquei Zabumba. Nada a ver com a ópera, né? Aí fui embora pra casa. E uns 15 dias depois, me ligam e falam que eu passei no teste e o personagem era meu. E aí eu falei, meu Deus, agora a segunda etapa, encontrar Chico Buarque de Holanda. Chico era o meu grande ídolo. Eu só de pensar em estar com o Chico, não precisar nem cruzar meu caminho com o Chico, que dirá eu fazer uma peça dele. Fui pro teatro muito tímida, muito assim, né? Nervosa. E Chico entra. Quando o Chico entrou, eu já corri pro outro lado do palco. Ele também tá nessa posição assim. Ele cumprimentou o elenco todo e eu só pensava, se ele falar comigo, o que eu digo? O que eu digo? O que eu digo? Como é que a gente fala com um ídolo assim? Diz o quê? E aí ele chegou, falou, 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 com aqueles olhos, meus filhos, meus filhos. Aí, chegou perto de mim, eu tô assim, né? Aí ele, oi. Eu fiz, oi. Aí ele, você é Lúcia? Lúcia era meu personagem. Eu falei, não, sou Elba. Assim começou a nossa amizade. Mas essa peça foi o divisor de águas pra mim. Eu fazia uma única cena. Eu esperava duas horas e quarenta e cinco minutos pra entrar em cena. Então, lógico, eu ia pro botiquinho com o Chico. Tomar uísque e cerveja. E chegava lá, fazia a minha cena, arrebentava. Dava a fazer estrela e tudo com a Marieta e cantava. Desagava nessa canção. Um ano depois, me chamando com a Marieta. Eu falei, problema, né? O que é que eu fiz de errado? Chego lá, a Marieta falou, não, o Chico quer falar. O Chico falou, não, é que eu tô gravando um disco. Era o Samabaya, em 1978. Ele falou, queria que você e Marieta cantassem essa música. Fiquei branca na hora. Eu falei, vamos cantar, claro. Marieta falou, não, já falei que não vou. Eu não sou cantora de água. Você é cantora, sim. Vamos cantar. Então, eu sou o divisor de água. Porque ali eu parava a atriz e estreava a cantora. Vamos lá. Vamos lá. E que me deixa louca, quando me beija a boca, minha fé de boa. Se não arrebentava, e me beija por calma e tudo, até me calma. Se não arrebentava, e me beija por calma e tudo, até me calma. E que eu sou o que é 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 o Tchau.